O perigo fica à beira do rio Bengalas, no Paissandu. Parte da estrutura está cedendo juntamente com o gradil. Ali funciona uma academia popular, frequentada por muita gente que caminha e pratica alguma atividade física ao ar livre. O local oferece risco e está cerca de 15 centímetros abaixo do nível da calçada.